Bom dia galera! Bom dia! Vamos de barco pro Salvador! Vamos! Dia maravilhoso que nosso Deus, o único e eterno, nos proporcionou nesse dia de estarmos aqui reunidos pra esse lazer maravilhoso. Amém? Amém! Uma participação de Lulu do Pedal! Essa galera é boa demais ou não é? É! E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco que nós possamos sempre ser grato a Ele porque Ele é bom e a tua bondade dura para sempre. Amém? Amém! Vamos de barco pro Salvador! Vamos! Vamos de barco pro Salvador! Vamos!